Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vocês querem aprender a fazer essa maravilha aqui, cremoso, maravilhoso, tá? Aqui, gente, tem 4 litros de saboete líquido, porém, esses dois aqui foi teste que eu fiz, tá? E esse aqui é o que a gente vai fazer, tá bom? Olha aqui, com o saboete desse aqui, leite de cabra, porém, gente, vocês têm que ver, aqui, leite de cabra, tem dois tipos, tem esse aqui, mel nutrição, e tem o original, hidratação, tá? Então, você tem que ler essa faixinha aqui, ó, mas qualquer um deles é a mesma coisa, tá? E o sabonete líquido tá da mesma linha, tá? Leite de cabra, tá bom? Então, bora lá pra receita que já tá maravilhosa. Bom, pessoal, ó, aqui é o sabonete, né, que eu tô falando com vocês, sabonete líquido, que eu fiz. Tem até um pedacinho aqui ainda, que não dissolveu, ó, mas ele dissolve, tá? Esse sabonete, leite de cabra, gente, dessa marca, ele é muito bom pra dissolver, gente, muito bom mesmo. Ele é bem cremoso. Então, aqui, né, eu só, eu não usei ácido cítrico, olha só como ele já tá, mas porém, ó, eu usei amida 90 e usei, né? E usei também o próprio sabonete líquido dessa marca também, tá? Eu consegui achar depois. Olha aí que coisa linda. Então, gente, vamos à receita, tá? Aqui eu já tenho ele ralado, um sabonete dele. Isso aqui é o que eu fiz o teste, mostrando pra vocês. Só que eu vou trazer duas receitas, tá? Uma usando amida 90 e a outra somente o sabonete mesmo, puro, tá? Pra ver se vai dar certo. Aqui eu já tenho um ralado, ó. Vou precisar de 800ml de água mineral filtrada, 100ml do sabonete líquido, da mesma marca, tá? Do sabonete. Se você não tiver, pode usar um neutro, sem cheiro. E aqui, gente, eu tenho 200ml de amida 90. Eu vou colocando aos poucos pra dar ponto, tá? Vou colocar aqui um litro, ó, um litro de água fervendo. Aqui. Ó. Ele é muito fácil pra dissolver, tá, gente? Não se preocupa. Muito fácil mesmo. Agora eu vou pegar esse pato aqui, vou mexer ele aqui e já volto pra dissolver. Bom, gente, ó. Já dissolveu tudo, tá? Agora eu venho com 800ml de água fria. Fria, sim, temperatura ambiente, tá? Água mineral. E coloco aqui. Vai dar um choque térmico, tá? Mas você tem que dissolver o sabonete todinho. Ó, mexe bem pra você agregar aqui. A bacia aqui, a tigela tá morninha. Aqui agora, gente, eu venho com o sabonete líquido. O amida vai ser o último, tá? Aqui, se quiser colocar essência, você pode, mas eu não vou colocar, não. Mas você pode colocar. Uns 30, uns 20ml ou 30ml de essência leite de cabra, tá? Eu tenho aqui e vou colocar, mas eu sei que ela vai raliar, entendeu? Ó. Eu tenho essência leite de cabra aqui. Vou botar aqui uns... Essa espada tá comigo aqui, gente? Ela é... Essa aqui não. Deixa eu ver a outra. Aqui, ó. Esse copinho aqui é 50ml. Então, eu vou botar metade dele, tá? Ó. Uns 25ml, tá bom? 25ml é o suficiente. Vai dar uma raliada agora, porque isso aqui, essa essência, ela é solúvel, né? Isso aqui é opcional, a essência, tá? Se quiser colocar. Agora, eu vou colocar o sabonete líquido. 100ml do mesmo sabonete. Esse é o beijo aqui, gente, ele não cria barba, tá? É muito bom essa marca. Eu vou trazer outros pra vocês. Ó, tem esse aqui, da mesma marca, tá? Que é o de glicerina. Eu vou trazer ele multiplicando em barra e líquido também, tá? E tem esse aqui também de calêndula, ó. Só não achei o líquido dele, mas eu vou achar e vou trazer pra vocês. Multiplicação em barra e também o líquido, tá? O de glicerina eu achei. Ó, esse aqui, ó. O líquido de glicerina, tá? Pra gente colocar no em barra e o líquido também, que a gente tá fazendo igual esse aqui. Mas o de calêndula eu vou procurar, tá bom? No mercado, no mercado não tem. Aqui agora, gente, vou colocar o sabonete líquido. 100ml. Essa coleirinha aqui é 50ml. Vou colocar duas dela. Olha que maravilha. Ele é todo perolado, tá? O meu ali fica perolado. Por quê? Porque o próprio sabonete líquido, ó. Ele é perolado. Ele é de 350ml, tá? Então, vai dar pra você fazer aí, seu sabonete líquido maravilhoso. Como é ele, Ligina, é 350ml, então, dá pra você fazer três vezes, né, esse sabonete aqui, ó, tá? Três vezes. Então, vale a pena. Eu paguei nove reais nele, tá? Nesse pacotinho. E o sabonete em barro foi quatro reais. Então, nove com quatro, né, nove reais, não, nove reais eu paguei. Então, eu tô usando aqui um terço dele, né, um quarto. Tô usando somente 100ml. Vou botar aí três reais, né, que eu gastei de sabonete líquido. E mais quatro reais em barra. Aí, total, sete reais. Aqui eu já gastei sete reais, um pouquinho de essência, né? Vamos botar aí que foi quatro reais de essência. Também, quatro ou cinco. Mas vale a pena, a gente tá fazendo dois litros, né? E tem amido noventa. Vou colocar aqui, gente, 100ml primeiro, tá? Vamos ver se deu aqui 100ml. Mais um pouquinho. Pronto. E vamos mexer bem agora, se ele vai engrossar ou não, tá? Ó, tá começando a engrossar, mas tem que mexer bem. O meu ali, ó. Olha aí como é que tá, ó. Olha que maravilha, tá vendo? Ó. Gente, não precisa colocar ácido cítrico pra fazer esse sabonete, tá? Esse aqui não. E não fica babento. Segue a receita direitinho, passo a passo. Ó, você vê que ele ainda tá... Vai tá quentinho ainda, gente, tá? Ó. Ele ainda tá quentinho, então... Vamos mexer bem aqui. Ele vai engrossar, tá? Ó. Ele já está engrossando. Aqui, gente, tem que deixar no descanso. Aqui, dali, eu deixei de ontem pra hoje e ele já ficou grosso. Ó, tá vendo? Se você achar que deve ficar mais grosso, você coloca mais um pouquinho de amida, tá? Mas aí pode ficar grosso demais, ó. Quanto mais ele esfria, mais você mexe, mais ele engrossa. Olha como ele tá engrossando. Olha isso, gente. Ó. Tá vendo? Olha que maravilha. Ó. Ele tá engrossando bem. Então, ó. Só isso, ó. Quanto mais mexe, mais engrossa. Quanto mais ele esfria, mais ele engrossa. Ó como ele tá engrossando. Aqui, gente, ó. Eu vou deixar no descanso, porque ele tá morninho, né? Tá quentinho ainda. Então, eu não posso engarrafar ele agora, tá? Aqui, o que que eu vou fazer? Vou deixar até aqui a espátula aqui, quietinha aqui. Vou deixar aqui mesmo, aqui. E vou cobrir ele com um pano, tá? Pra amanhã a gente voltar, tá bom? Então, amanhã eu volto com vocês, tá? Bom, pessoal, vamos ver nosso sabonete, né? Leite de cabra, o líquido que fizemos, tá? Gente, olha aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Tá vendo, gente? Como não ficou babendo. Não precisou do ácido cítrico, viu? Mas eu vou testar ele, gente. Eu vou testar pra vocês sem estar utilizando o amida 90, tá? É tudo questão de teste, tá, gente? Olha isso. Olha só que maravilha. E esse aqui, gente, foi o que nós fizemos, tá? O que nós fizemos, não. Ih, caiu o negócio, o que fiz a toalhinha aqui. Esse aqui é o que eu tinha feito e mostrei vocês, né? Olha isso como é que tá. Olha que coisa linda, gente. Olha só. Que maravilha, ó. Tá vendo? Esse aqui foi teste, tá? Sem o ácido cítrico. E esse aqui é o que fizemos. Agora aqui, gente, ó. É só engarrafar, tá? Ó. Que coisa mais linda, gente. Tá muito perfumado. Vou só engarrafar aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal. Já engarrafei meu sabote líquido, tá? Leite de cabra. Olha aqui. Esse aqui é o que fizemos, tá? Esse dois litros. E esse daqui é o que eu já tinha feito o teste, tá bom? Tá aqui super cremoso todos os dois, ó. Que maravilha. Agora aqui, gente, eu vou fazer o teste de espum pra vocês. Sobrou um pouquinho aqui, tá? Eu tenho um litro e meio de água aqui. Vamos fazer um teste? Porque tem pergunta, ah, Maria, você não fez teste? Se tá espumando ou não, tá? Então, vamos botar aqui. Só a rastinha e um litro e meio de água, ó. Vamos ver se vai espumar, tá? Ó, tá espumando sim. Ó. Pra um litro e meio de água, pra não ter nada. Praticamente não tem nada aqui, gente, o sabonete. Tá fazendo espuminha, tá? Quer ver? Vou botar um pouco na mão só pra vocês verem aqui. Aqui na minha... Opa! Aí, já caiu aqui, gente. Vamos lá. Vou pegar esse pouquinho aqui. Vou molhar a minha mão e vou... Fazer o teste aqui na mão, que é o mais certo, né? Que a gente vai usar pra lavar a mão. Esse abasco aqui, gente, é pra tomar banho e lavar cabelo, tá? Gente, olha o espumeiro, ó. 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 Agora, olha aqui o espumeiro que tá fazendo. Com esse pouquinho aqui, tornou aqui. Ó. Não tá dando pra vocês verem, gente. Olha aqui. Olha o espumeiro, ó. Já fazendo, ó. Olha aqui. Gente, muito bom, tá? Não tá dando pra vocês verem, mas está ótimo. Um teste espumando maravilhoso. Podem fazer tranquilo, tá, gente? Então, pessoal, aqui está o nosso abanjo de líquido que fizemos, tá? E esse aqui que eu já tinha feito, que era teste. Todos os dois ficou maravilhoso, perfeito. Fizemos com o nosso sabonete de leite de cabra. Maravilhoso, tá? Então, gente, espero que você gostasse dessa receita. Peço a vocês humildemente que dê seu joinha, seu like, tá? Curte, se você gostou, comente também. E compartilha essa receita, gente, que vale a pena e ficou perfeito, tá bom? Então, eu agradeço o carinho de vocês. Gratidão por tudo, pessoal, pelo carinho. E que Deus abençoe todos nós. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.